Vamos conhecer a função de corte de câmeras da linha Atem e escolher qual sinal de vídeo será transmitido. Através do painel de controle, temos duas linhas de teclas que representam cada sinal de vídeo. A linha de cima de cor vermelha, conhecida como PGM ou Programo, indica qual sinal de vídeo que está no ar. Já a linha de baixo verde indica qual sinal que está no preview. Para fazer o corte entre os sinais, podemos clicar diretamente nas teclas em Programo, cortando de forma seca, direta. Agora, se escolhermos um sinal diferente no preview, podemos fazer uma transição entre os vídeos com efeito ou um mix entre as imagens, de forma manual, subindo ou descendo a alavanca ou simplesmente clicando em alto. Temos mais de 30 efeitos para escolher. Pelo software também podemos fazer o corte de câmeras. As mesmas opções estão disponíveis na tela principal. Para configurar os efeitos, clique na paleta Transições. Eu sou o Fábio Angelini, da Pinacobroadcast, e estou nos estúdios Apple preparando mais vídeos para vocês. Fiquem ligados!